Gente, moradores do bairro Sítio Petrópolis ficaram assustados com uma proporção de incêndio, né? Que você tá vendo aí, isso é em Franca, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Olha o incêndio, gente, destruiu tudo, né? Um galpão de bucha vegetal em Franca. Os funcionários dessa empresa conseguiram escapar do local através de um buraco na parede. Você já imaginou o desespero desses funcionários? Veja na reportagem. Esse é o momento que os funcionários da empresa empurram uma caminhonete para afastá-la das chamas. Joga pra lá, chega! O fogo consumiu tudo em pouco tempo. Onde ficava a matéria-prima para a produção de bucha vegetal virou cinza. Por ser um material de fácil combustão, o corpo de bombeiros e a brigada de incêndio da empresa tiveram muito trabalho para conter o fogo. Mais de 60 pessoas, entre alunos, professores e funcionários de uma escola que fica ao lado da fábrica tiveram que sair às pressas do prédio por conta da fumaça densa que tomou conta do local. A hora que eu vi a lavareda muito alta ali, eu saí correndo. Aí eu vi a professora sair correndo com as crianças. Aí eu saí correndo e gritando a minha filha, porque ela trabalha aqui, ela chegou a se pecar o braço e a colega dela ficou presa lá no fundo. Quando o incêndio começou, cerca de 10 funcionários estavam neste outro galpão aqui da empresa. O fogo atingiu e destruiu um barracão que ficava naquela parte externa ali, com muita matéria-prima, semelhante a esta. O local aqui produz bucha de pia e também aquelas buchas de tomar banho. Então o material, ele é muito inflamável. A única forma que os funcionários que estavam aqui encontraram para saírem em segurança da empresa foi por aquele buraco feito no muro. Quem quebrou o muro foi o Marcelo. Foi a única forma que ele encontrou de resgatar os colegas de trabalho. Estava aqui no momento, estava até preparando uma carga para eu viajar, e quando a nossa gerente gritou que estava havendo um incêndio, aí eu estava na parte de baixo e corri para olhar. Aí nisso os funcionários saíram e ficaram mais ou menos umas 7 a 8 pessoas presas no fundo. Aí foi onde eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E nós conversando, conversando. Aí o rapaz da outra empresa lateral falou assim, ó, se vocês quiserem entrar pela lateral. Eu falei, é isso aí, vamos quebrar o muro. Aí nós entramos pela lateral, e eu entrei pela lateral, quebrei o muro, peguei uma barra de concreto que tinha lá, grande, e quebrei o muro, quebrei até conseguir entrar dentro da empresa onde o pessoal estava preso pelo fogo. Aí nós conseguimos salvar, graças a Deus, todo mundo. De acordo com o dono da empresa, o fogo começou depois de um curto circuito. O prejuízo pode passar dos 350 mil reais. Ora, pelo que o pessoal das câmeras lá viu lá, foi o motor que deu um curto. Do motor subiu pelo fio, do fio subiu pela rede, ele andou uns 4, 5 metros, e derretendo o fio ele caiu no armazenamento de matéria-prima. E a nossa matéria-prima aqui é a bucha vegetal, né? E essas buchas pegam fogo muito fácil, esse produto. Tanto que nós deixamos vários depósitos armazenando os produtos para entrar em safra. Depois de quase três horas, o corpo de bombeiros, com a ajuda de caminhões-pipa da Prefeitura e Sabesp, conseguiu controlar o incêndio. Agora é a questão de fazer o rescaldo, de revirar o material, para que as chamas sejam extintas totalmente. Você vê que desespero, gente? Pega fogo muito rápido isso, né? E aí, essa atividade rápida, esse pensamento rápido que teve o rapaz lá, o motorista, falou, o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer? Ainda bem que ajudaram, né? Falou, ó, entra aqui nessa outra propriedade, vai. Não pensou duas vezes, pegou uma barra de concreto, começou a bater lá, quebrou o muro. E se não tivesse essas condições, vai saber, né? Poderia intoxicar aquelas sete, oito pessoas que estavam dentro da fábrica, porque é aquela coisa que a gente sempre fala, o perigo é o vento, né? De repente, o fogo está numa direção, bate um vento, essa fumaça vai toda para dentro dessa edificação. Os funcionários estão lá, todo mundo fica intoxicado. Essa fumaça é muito perigosa, né? Então, foi uma atitude que teve que ser feita mesmo, ó, o buraco aí na imagem que a gente traz aí. Graças a eles, as pessoas conseguiram sair, o bombeiro também chegou, a equipe aí da brigada e conseguiram resolver. Prejuízo? Bom, bastante. Mas, pelo menos, a vida está aí, né? E a gente consegue conquistar tudo de novo.